Olá, estou aqui com mais uma parceira de categoria que estará também representando as meninas jovens do Rio Grande do Sul. Bom dia, Nath, se apresenta para o Estado. Bom, minhas saudações tradicionalistas, eu sou a Natália Rodrigues, terceira prenda juvenil do Rio Grande do Sul, venho da primeira região tradicionalista da minha querida cidade de Guaíba e do CTG Darcy Fagundes. E com esse título, o que mudou na tua vida e o que tu esperas que ainda mude durante o ano? Bom, inicialmente, perante a participação do concurso, a preparação, acredito que o que mais mudou foi o conhecimento e também grandes amizades que eu vinha fazendo e espero fazer mais ainda ao longo do tempo, do movimento e ao longo da minha trajetória. Espero que nós, prendas, podamos chegar mais às comunidades, ao centro de tradições e aquelas prendas que realmente precisam de apoio e de auxílio. E depois de maio, quando nós entregarmos a nossa faixa, passarmos essa missão adiante, quais são os seus objetivos? Bom, os meus objetivos são de continuar no movimento, não digo ainda como prenda adulta, mas auxiliando no departamento cultural, departamento jovem e buscando o conhecimento de todas as prendas, procurar ir nos eventos, pois acredito que para nós participarmos, a juventude tem que participar dos eventos, não só dependendo de cargos ou de títulos. E quais são as suas ideias inovadoras para este ano? Acredito que é isso, nós temos que chegar mais nas entidades, propormos alguns trabalhos mais expressivos, mas de procurar trabalhar, quem sabe, a família tradicionalista, que é o tema deste ano, com as nossas regiões, procurar participar de todos os eventos ou visitar cada região do nosso Rio Grande, que também tem muitas carências. E a TV Tradição, o que ela pode fazer para nos auxiliar neste ano como prendas na divulgação dos nossos projetos e enfim? Acredito que a TV Tradição deve continuar com a base que está, divulgando os eventos, levando esse tradicionalismo às pessoas que não têm acesso muitas vezes de participar nos eventos e também levando o acesso a várias pessoas do mundo afora, do nosso Brasil e de todos os países. Então era isso, Natália, muito obrigada pela sua participação aqui nas entrevistas com a TV Tradição. Então, vamos lá.